Oi, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar do último episódio da série Cavaleiro da Lua no Disney+. Sim, sim, meus amigos, chegou o final. Então, vou deixar aqui a playlist com todos os vídeos que eu fiz falando dos episódios anteriores. E não esquece de deixar o seu like e seguir o canal, que eu sempre trago as novidades. E o Mark, gente? O Mark, ele é um fofinho. No fim das contas, ele é um neném. Sabe por quê? Porque ele voltou pra buscar o Steven. Ele chegou lá no pós-vida, olhou pra um lado, olhou pro outro, perguntou pra trabalhar aqui. Tá, eu tô aqui. E o Steven? Ah, você vai viver aí o seu pós-vida pra sempre. Beijo de luz. E o Steven vai ficar preso lá. Daí ele falou, não, não posso fazer isso. Literalmente fui eu que criei o cara. Daí eu vou deixar o cara lá preso. Não posso. Ó, se você voltar, se você for atrás do Steven, daí você não volta mais pra cá. Tá bom. E ele foi lá, pegou o Steven, salvou numa cena belíssima, uma coisa assim, muito Frozen. Eu achei uma referência muito boa à Frozen, principalmente a mão, assim, sabe? Achei, achei muito interessante. Mas no fim das contas, o que eles precisam não é nem o pós-vida. Eles precisam voltar aqui pro nosso plano e ajudar a Leila. Porque eles tentaram mandar um recado aí pra ela por Tauret. Inclusive, gente, aquela deusa, ela é muito interessante. Ela pegando os cadáveres, assim, da galera no chão e tentando se comunicar. E a Leila, tipo, what the heck? O que que tá acontecendo? Foi tudo. Pra mim foi tudo. E a Leila, gente, o que que é aquela mulher? Eu não preciso falar nada da May, né? A Leila, ela é incrível. Inclusive, eu queria uma série solo dela, tá? Ela descendo a porrada na galera, eu queria. Não é que eu não amo eu asco a Isaac, entendam. Ele é maravilhoso. Mas a Leila é incrível. Eu queria, sim, uma série solo. Marvel, me escuta aí, please. Mas, vamos lá voltar pro plot. Amit está voltando. E aí o Harold consegue, obviamente, né? Ele matou o Mark. Ele consegue... Na verdade, ele matou o Steven. Porque era... Ele matou os dois. Agora, necessariamente, eu não lembro quem estava no controle. Mas ele pega lá a estatuazinha e vai na pirâmide pra reviver a deusa. Eu continuo... Gente, o pantalão de Deus e os egípcios é imenso. E a gente nem viu, tipo, os principais. Ah, os deuses estão enfraquecidos. Tá, tudo bem. Mas, cara, Osiris leva um pau do Arthur Harrow assim, ó. Ah, porque nós não usamos mais Avatar. Mas, gente, ele é o Osiris, pelo amor. Eu achei que, assim, foi muito fácil pro Harrow. Eu entendo que, tipo... Ah, isso é pra manter a briga, né? Entre o Concho e a Amit. Mas eu acho que seria muito melhor... Na verdade, teria sido muito melhor se os deuses só tivessem feito... Não tô nem aí. Que a Amit libera. Não é meu problema. Tchau. Acho que isso teria sido muito melhor do que eles tentarem lutar. Ai, gente... Foi um negócio, assim, tipo... O Harrow fez isso, todos os outros deuses caíram no chão, cara. A Leila carregando Osiris. Isso pra mim foi bem, tipo... Ah, mas tá, tudo bem. Revivem a deusa Amit. Ou será que eu devo chamar de Cuca? Cara, por favor, bota aí o sítio do pica-pau amarelo pra mim. Produção. Olha, eu não tô reclamando do efeito especial, tá? Até porque realmente é muito difícil você... Você trazer uma deusa que é parte crocodilo, parte humana. Mas, gente, é a Cuca. É a Cuca. Já pode botar a música aí, cuidado com a Cuca, que a Cuca te pega. Só não é a Cuca da Alessandra Negrini, maravilhosa. Mas é aquela Cuca lá do sítio do pica-pau amarelo. Mas, começa ali aquele rolê da briga, porque o Concho e a Amit, né, estão brigando. Inclusive, o Concho, ele é o único que, tipo, se importa, na verdade. Porque os outros deuses são tudo, tipo, um bando de bunda mole. Morre muito rápido. E como que Concho, que é um dos menores deuses, é o que consegue peitar a mulher? Porque, assim, ela volta e eles já começam a, tipo, julgar a galera. Porque quanto mais pessoas tiverem que não tiverem com a balança equilibrada e for condenado, mais força isso dá pra ela. Mas, assim, eu acho que teria sido muito legal. Porque lembra quando a Leila libertou o Concho? Tinha um monte de outros deuses. Nossa, se eu fosse ela, certeza, eu ia sair jogando tudo no chão, assim, ó. No chão, assim, ó. Sem nem querer saber quem que era. Só pra criar o caos, entendeu? Pra virar tudo de cabeça pra baixo. Mas, não, a gente tem o Concho e a Amet brigando. Tipo, Transformers, sabe? Essa parte de quem vai brigar com quem, de quem vai duelar com quem, do fato do Concho, seu principal, eu aceito. Não me agrada muito, porque como eu falei, ficam muitos pontos, mas tá, tudo bem. E aí, o Concho volta. Volta, porque a Leila, obviamente, né? Reviveu ele. E ele revive Mark e Steven. E eu gosto muito da cena deles dividindo. Tipo, Steven tá sob controle e ele fala, Mark, agora é tua vez, cara. Eu não quero fazer isso. Então, eles realmente estão trabalhando juntos. É muito interessante como funciona isso. Mas, eles estão trabalhando super bem. E temos a Leila. Cara, vamos lá. Ela serve como avatar temporário da Tauerec, né? E ela ganha uma madruginha. E ela ganha uma mulher maravilhosa. Maravilhosa. Super heroína. Me dá uma série da Leila, por favor. Com aquela armadura. Eu só não entendi muito o bagulho lá da Asa. Ficou uma coisa muito mulher maravilha em 1984, sabe? Eu entendi que era pra poder dar a história do voo. Mas, se você for analisar, essa armadura não combina tanto com a deusa de onde vem. Mas, tirando isso, cara, maravilhosa. Lutando assim, descendo o cacete. E por um momento, por um ínfimo momento, o Mark ali, ele pede. A Leila tá em apuros. Ele não tá conseguindo se soltar. E quem que entra em ação, meus amigos? O Mark só pisca. Quando ele acorda, tá todo mundo morto. Jake? De novo? Tanto que a Leila faz um... Que que foi isso, meu filho? E aí ele fala, tipo... Ele nem tenta se explicar. Porque, honestamente, nem ele tem uma explicação. Mas, o melhor de tudo, não é nada disso. O melhor ponto é o Steven admirando a Leila com a armadura. Dizendo que ela tá incrível. Que roupa é essa? Você tá incrível. Eu não sei quem é mais neném no momento. Se é o Mark ou se é o Steven. Ou melhor, a combinação dos dois. Temos toda aquela guerra lá, estilo Transformers, Barra de Tães. Eles ganham, obviamente. No fim do episódio, é como que ele voltasse pro manicômio. Aquele todo brancão lá. Ele meio que volta pra o manicômio lá. E o Dr. Harold, ele tá sangrando. Então, ele olha. E, no final, o Mark olha pra ele e fala assim... Ah, é a questão de, tipo, ter que aceitar o meu diagnóstico. Então, dane-se. E vai embora. E vemos a cena dele acordando. No caso, o Mark acordando no apartamento do Steve amarrado de novo. Aí você fica... Foi tudo, então, na cabeça dele? Então, quer dizer que... Nada daquilo aconteceu. Ele tá no manicômio. E é tudo da cabeça dele? Você pode... Já falei desde o início que essa série é muito livre pra interpretação. Você pode pensar o que você quiser. Você pode pensar que ele tá no manicômio e aquilo é tudo da cabeça dele. Ou você pode ir na mesma linha de raciocínio que eu tenho. Que, realmente, a parte do manicômio é a que tá na cabeça dele. Até porque, gente, essa série, ela não se conecta tanto. Ela não se amarra muito com o MC1. A gente sabe que é porque ela se passa, né? Mas pode sim ser tudo... Eu não vou nem dizer de outro universo. Porque é Terra 616 mesmo. Mas pode sim ser tudo um devaneio do Mark. Mas tem uma cena pós-créditos. Gente, eu, honestamente, não gosto muito do conceito da cena pós-crédito. É... Não sei. Eu não gosto muito, não. Mas essa cena é muito boa. O que é essa cena? O Arthur Harrell... Porque no final do episódio... O Concho, junto com o Mark e o Steven, conseguem derrotar. E o Concho fala... Mata ele. Mata o Arthur Harrell. Por quê? Pra eles conseguirem derrotar a deusa Amity, eles prenderam ela no corpo do Harrell. Matando o Harrell, mataria também a deusa. Só que aí... Sabe aquele negócio meio jogos vorazes, sabe? Tipo da presidente lá... Ah, eu vou matar o Snow e agora vai ser só paz e alegria. Mas, na real, eu só quero fazer uma ditadura onde eu tô no controle. Basicamente, era isso. Concho não é confiável. E aí, a Leila fala... Ah, você tem uma escolha, pá. E eles não matam. Então, pelo que eu entendi, a deusa tá presa no corpo dele. E o Mark, no caso... E o Harrell é levado pra algum lugar, pra alguma prisão. Na cena pós-crédito, a gente vê que ele tá num manicômio. Mas não é o mesmo manicômio da mente do Mark. Não é. É um manicômio porque aquele é todo, tipo, muito branco. É uma coisa até meio atópica, sabe? Se você já viu um hospital psiquiátrico, realmente, por mais que os hospitais, em geral, sejam brancos, é meio difícil. Eu acho que o único dia que ele fica branco daquele jeito que tá nos episódios anteriores é no dia da inauguração. Porque depois daquilo ali, realmente, é meio difícil. Mas é um hospital que te parece muito mais real. E o Harrell tá lá. E uma voz, meio que falando espanhol, com uma luva preta, fala... Não, eu levo ele. Leva ele pra dentro de um carro, onde o Concho tá esperando. Gente, Jake! Jake, quando ele botou a mão, eu falei... Cara, é o Jake! E aí o Concho fala uma coisa interessante. Ele fala... O Mark e o Steven realmente são dois bobões por acharem que eu ia querer a mulher deles. Mulher deles, né? Enfim. Mas eles não sabem. Na verdade, ele fala do Mark. O Mark não sabe o quão bagunçado ele é. Porque o Mark não sabe o exercício do Jake. Ele sabe, provavelmente ele supõe que tem sim uma outra identidade. Porque ele tem momentos de, sabe, blackout. Mas ele não sabe que é o Jake. E aí o Concho apresenta o Jake. E gente, o Jake é sanguinário, cara. Dá a entender que ele mata o Harrell. A gente escuta o tiro, vê ele mirando. Mas tecnicamente não dá pra ver. A gente não vê. Então, assim, enquanto eu não vi, eu não vou dizer 5%. Mas muito provavelmente ele tá morto. E essa cena final, muito provavelmente mostra que a gente vai ter uma continuação. Eu gostaria que fosse numa série solo da Leila. Onde o Jake é tipo o vilão, sabe? Alguma coisa assim. Ou numa série... Até numa segunda temporada mesmo. Lembrando que a única série até agora do MCU no Disney Plus que foi renovada pra segunda temporada. Série live action, no caso. Foi Loki. E What If. Eles renovaram What If. Mas, até o momento, até a data de hoje. A Disney não falou nada com relação a uma segunda temporada dessa série. Mas, com essa cena aí, a gente tem muito plano pra manga. E, assim, essa cena, ela nos dá muito uma prova de que aquilo foi real. De que isso realmente acontece. Tem até o nome lá do hospital. Se você quiser dar um Google. E terminamos com essa série. Em geral, gente, gostei muito. Gostei bastante. O Oscar Isaac. Eu não quero menos de uma indicação pra aquele homem. No mínimo de melhor ator. Porque, assim, ele merece um Oscar. Oscar ele não vai ganhar porque é sério. Mas, ele merece o Oscar das séries. Então, Amy, acorda aí. Vamos lá, por favor. Não mais eu fico por aqui. Eu quero que você comente o que você achou dessa série. Se você discorda de mim é um bondo. Um beijo. E até a próxima.